Para entender o papel dos alimentos na saúde intestinal, é importante entender o sistema digestivo e seus processos. Seu intestino refere-se ao estômago, ou à área abdominal, mas quando se trata de saúde intestinal, na verdade é mais complicado do que isso. Nesse contexto, as palavras intestino e sistema digestivo são usadas de forma intercambiável. O intestino é muito complexo e inclui vários órgãos e partes do corpo que auxiliam na digestão, começando pela boca. Sua boca é o começo do seu trato gastrointestinal. A comida é ingerida pela boca, obviamente, e depois viaja pelo esôfago para chegar ao estômago. Tanto o intestino delgado quanto o grosso também fazem parte do sistema digestivo ou intestino. A função do intestino O intestino delgado tem várias partes, duodeno, jejuno e hílio. O intestino delgado é responsável pela digestão dos alimentos e é o local onde o alimento que você come é absorvido pela corrente sanguínea. O intestino grosso também está envolvido, como você bem sabe. Absorve água e abriga alimentos não digeridos. Assim como o intestino delgado, o intestino grosso é formado por vários segmentos, o cólon ascendente e descendente e o cólon transverso. O cólon transverso atravessa o corpo e o ascendente se afasta do apêndice, enquanto o cólon descendente se move para baixo e para o segmento final do cólon, para o sigmoide em forma de S, que leva ao reto, onde o alimento é empurrado para fora do corpo, através do ânus. Esse é o processo de digestão intestinal em poucas palavras. Como os alimentos afetam a saúde intestinal? Comer alimentos saudáveis criará um intestino saudável. Seu intestino precisa do que ele precisa e, surpreendentemente, seu intestino precisa de bactérias. As bactérias são necessárias para a digestão e, antes que você pense que isso é ruim, veja que nossos corpos estão cheios de bactérias. Bactérias nocivas no intestino têm sido associadas a certas condições adversas de saúde. Por exemplo, câncer de cólon, diabetes e até depressão podem ser resultados de bactérias localizadas no intestino. O objetivo é ser saudável, certo? A melhor maneira de ter um intestino saudável é consumir alimentos nutritivos que combatem as bactérias ruins que atacam o intestino. Uma dieta rica em fibras pode regular as bactérias no intestino, o que promove uma digestão adequada. Alimentos ricos em fibras incluem grãos integrais, vegetais e frutas. Além disso, o açúcar refinado é inimigo do intestino, assim como os alimentos processados. Reduza também os adoçantes artificiais. Eles não fazem nada para reduzir as bactérias intestinais prejudiciais. Adicione lentilhas, pães integrais e arroz integral à sua dieta. Os alimentos com fibras solúveis são definitivamente vantajosos para a saúde intestinal. Outras fontes alimentares que afetam a saúde intestinal são chucrute, quinte, kefir e outros alimentos fermentados, como picles, tempe, produto de soja, leite de cabra e queijo cru não pasteurizado. Falando em laticínios, o iogurte probiótico é o melhor amigo do seu intestino. Probióticos Bactérias vivas, ou probióticos, são muito boas para o seu intestino. As pessoas que consomem iogurte probiótico ajudam o intestino, introduzindo boas bactérias. Existem dois tipos de probióticos. Cada um é encontrado no iogurte e em alguns outros produtos lácteos. Lactobacillus é o probiótico mais comum encontrado no iogurte. Se você é intolerante à lactose, o lactobacillus é uma opção que pode ajudar a combater a diarreia e outros problemas associados à intolerância à lactose. As bifidobactérias são o segundo probiótico mais comum. É encontrado em alguns produtos lácteos, mas não em todos. Verifique os rótulos dos alimentos para ver se está incluído. Os probióticos digestivos podem aliviar os sintomas associados a vírus, bactérias ou parasitas que causam diarreia infecciosa. Antibióticos são conhecidos por causar diarreia e também causar infecções fúngicas. Os probióticos podem aliviar ambos os sintomas. A comida certamente afeta a saúde intestinal, para melhor ou para pior. Para mais informações sobre como proteger seus sistemas digestivo e imunológico, clique no primeiro link da descrição. E isso encerra tudo. Eu realmente espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha aprendido algo novo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.